O time titular colocou reserva, né? Dois com o time titular e agora o time reserva por quê? Pela sequência, a pré-temporada eles estão avaliando que ela está muito puxada e os jogadores estão sentindo o desgaste nesse início de temporada, então ele deu uma aliviada. E aí ele colocou os jogadores no final e era o tempo que eles poderiam jogar sem correr risco de lesão. O próximo final de semana é o titular e depois é a União Frederiquense, aí vai a transição e o time titular fica só treinando. O time titular, na verdade, não, é o principal, né? Vamos deixar assim, a equipe principal e a equipe de transição. E aí fica a equipe de transição jogada contra a União Frederiquense. Muito bem. Então, final de semana, juventude com o principal. É isso aí, é isso aí, gurizada. O Léo, tu sabe que teve um começo conturbado para um ex-jogador do Grêmio lá na Itália, viu? O zagueiro Juan, que hoje jogou de lateral direito, eu estou dando uma lida aqui, estreou. Eu não sei se ele estreou hoje no Sassuolo, mas hoje teve Juventus e Sassuolo pelas quartas da Copa da Itália, tá? A Juve ganhou do Sassuolo por 2x1 e o último gol, tá? Nos minutos finais, aconteceu em uma bola desviada no Juan e acabou no fundo das redes aqui. Gol contra. É, deu azar o Juan, gol contra o Juan. O passe do gol da Sassuolo, se eu não me engano, foi dele. Ah, é? É, eu estava assistindo o jogo até os 65 minutos, acho. Até os 65 minutos. E estava bem o jogo, estava bom o jogo, o jogo bom de assistir. Baita jogo, bem equilibrado. E o Matheus jogou, o Matheusinho? O Matheusinho, isso, o Matheusinho entrou, eu fui até os 70, o Matheusinho entrou aos 70 minutos. Aí foi onde eu parei de assistir. Aí eu tive que dar uma saidinha e não assistir o restante do jogo. Quando eu voltei, já tinha acabado já com 2x1. O Matheusinho entrou aos 70 minutos de jogo. E o Juan, o jogo inteiro. E o Juan estreou hoje, será ou não? Eu não sei se ele estreou hoje, cara, mas ele estava muito bem. Ele estava muito bem, marcando forte, pegando, fazendo... Ele jogou de lateral e depois, no segundo tempo, ele estava de zagueiro. Olha aí, rapaz. Eu vi, numa linha de 4, ele estava na posição de zagueiro. Olha aí, olha aí, zagueiro Juan, hoje improvisado de lateral direito, fazendo um bom jogo, apesar dessa infelicidade dele, ao final da partida. Bom, gurizada, 8h25, sem dúvida. 8h25 aqui, ó, Léo, quero pedir para a rapaziada chamar no like, gurizada, chama no like aí. Salve, salve, Pacholada, que é o passarinho que está falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo, é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.